A CIDADE NO BRASIL 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 Come on! Come on! Come on! Boa noite, São Paulo! 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 Tá, eu só vou pegar a minha janta rapidão pra comer e já volto aí Vou comer em live Já vem, já vem Nem vou multar, hein Se quiser tomar conta da live aí O chat é teu, já vem E aí, chat, como que vocês estão? E aí, chat, como que vocês estão? O chat é teu, já vem 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 Temos macarrão Ali óleo, sem molho, tá ligado? Aquele naipe Com uma calabresa e batata palha por cima Aqui é teu, aqui é teu, já vem Faz um vídeo bom Faz um vídeo bom pra não assistir aí Meu, o cara não vai fazer a missão Quer um bagulho de comida? Ah, o que você falou, tá ligado? Assiste cacete, como? Como? Como é, amigo? Mandando o que você falou? Mandando o que você falou? Mandando o chat aí Poggers! Salve, Giovanni Coloca o calabresa aí Coloca o calabresa aí Olha, não tem casa Tá fiquit Nossa Vai no em alta ali Em alta Tá fiquit Aí, escolhe um vídeo que tá aí Mas que parece ser interessante, ó Vamos ver qual é que é Tá dando pra assistir bem aí? Uhum Beleza Olha o cara, mano Tá assistindo Cacacá Cacacá Olha o ovinho Olha o ovinho ali, ó É no Japão isso aí? Tem, não Parece, né? Ó Nossa, um pãozinho pequeno Maciozinho, pelo jeito Você gosta de uma torradinha? Uhum Tá bom, né? Você come fruta no café da manhã? Não Eu nem tomo café, então Eu só tomo café, não como nada Eu não tomo nada Eu não tomo nada Chego no trampo sete horas da manhã Estômago vazio E fico até meio dia Um pedaço de macarrão Um pedaço de macarrão voa em algum lugar Se não sei onde Eu assisti um X-racing aí X-racing? X-racing é massa Pego lá Nossa, que bala X-racing? Tá Escrevi bem Observações diárias ou sustos de motos? Observações diárias Se vocês já Salve pessoal Beleza Pra você que quer aparecer aqui na X-racing É só abrir a descrição aqui embaixo A Bic-3 A Bic-3 A Bic-3 Parece Curitiba Tem muito problema aqui disso Da pessoal Simplesmente Não se preocupar com Nos outros também Que a galera Entra dentro do seu carro Aí, pronto Não tô nem aí pro resto De boa Sem preocupação Não vou olhar se tem carro Ó, vocês viram? A mudança de faixa do colega Ele pelo menos deu seta Agora ele mudou de faixa lá Mas o que a gente vê? Basicamente Toda hora São os mesmos padrões de trânsito Carro mudando de faixa Muitas vezes sem avisar É simplesmente que ele viu um buraco E ele acha que ele vai conseguir passar Eu não conheço uma pessoa Que levou a multa Por velocidade, por exemplo Que não esteja Não esteja realmente Cuidado aí, mano Olha faixa aqui, ó Faixa, faixa Faixa, acorda Você tá filmado, mané Olha a faixa Olha a faixa, filho da puta Olha seu carro todo batido Seu me... Tá filmado, hein Vai ficar famoso no YouTube, escroto Tô filmando você aí, ó Pra botar, ó Todo mundo saber quem é o filho da puta Vai, sai do carro Cês viram isso? Um pouquinho de atitude ruim minha também Pra ele aprender Tô vendo, gente O trânsito é esse O cara tá errado Fazendo merda E acha que tá certo Mas tá vendo É bom pra gente ver os padrões Tá vendo A galera idiota Acha que sabe o que tá fazendo Cês lembram que ele tava Desde lá de trás Andando de um lado com o outro Querendo ultrapassar a galera Na hora que não podia Vixe, Maria Treta, pastor Não foi? Não foi, não foi? Não, não foi Tranquilo, pai Tranquilo Não vai querer pagar de carro, não Não, eu tô falando Eu não vi o posto de pé Eu vou ter o carro pra cá Vou levar Hoje Eu vou levar A gente vai levar Eu tava na cidade Eita, como eu não tô estreando Eu não vi o posto de pé Eu não vi o posto de pé Foi rápido Eu vou ter o carro pra cá F de chat, né? Man, eu sou Não, eu sou bagulho Deixa o Just chatting tem Tem o if Deixa o stream elements Como um moderador Aí ele consegue Coisar também Por comando Ele não tá Não Pode dar mod pra ele Eu não consigo Só tu que dá Meus mods não conseguem fazer nada Aham Stream elements Uhum Olha o donk me assistindo aí Como é que É só barra mod stream elements É Vai ver Eu não tenho permissão Não Você tem É que você Tem o if Toma meu if Toma meu if Tá aí, né? Que abalo Tá aí, né? Que abalo Mas enfim, bora pro game? Então bora Consegue só ver se vai Se a tela vai pegar pra mim aqui? O cara não vai levar o prato Não, eu vou Só ver se pega pra mim aqui, por favor Eu tinha até esquecido de adicionar A capítulo de game Eu falei Hum Olha a nota específica Vou dar o track Vamos ver se vai pegar Vou lá levar o prato Rapidão Não, eu vou lá levar o que Tá aí, né? Vamos ver se vai pegar Obrigado. 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 Fui levar pra tá onde? Fui fazer a cozinha. Aham. Tá pegando o Game in the Live lá? Tá. Tá, então deixa eu só fazer um bagulho. Baixa esse aqui. Pô, ver ele ficar bonitinho. Isso aí. Diregir. Vamo lá? Pensei que não ia chegar nunca essa hora. Ó o cara dentro de mim, véi. Ai. Péssima escolha sua, véi. Vire à direita. Eita, como bate. Você bateu? Não. Ué. Vire à direita. Vire à direita. Ui. É... É. Dando uma lagadinha. Ah, mas tá jogável, tá jogável, tá ligado? Na Live não tá travando o jogo? Não sei, não consigo ver. Não tá com o seu Live? Valeu o chat. Mas eu tô pelo Dankchat. Dankchat não aparece a Live. É só o chat. Tá assistível. Tá assistível. Tá assistível aí? Tá assistível? Aham. Coisa boa. Tá em 1080? Tá. Beleza. Mano, eu vou andar cenzinho, que a cenzinho eu consigo me controlar, tá ligado? F. Bateu uma preguiça agora em fazer essa viagem. Eu pensei que você ia falar batir uma punheta. Que é a mala, velho. Você toca algum instrumento, Japa? Toco. Punheta não vale. Gente, divulgou nós ou não? Ainda não. Boa. Opa. Eita como trava. Eita como trava. To indo pela direita. Tem um passe rápido. Fluxo ficou lento aqui, hein mano? Fluxo ficou lento aqui. Tá aí atrás ainda, amigo? Ah, tinha que esperar pra olhar a live do cara, hein? Empreguiça pelo celular. Mas de verdade é sequencial, né Japa? É. Tá aí, mano. Eu acho que eu deveria ter colocado outro nome no título, né? Se gaber em caminhoneiro, sei lá, velho. Alguma coisinha. Cadê o cara ouvindo os modão aí? Porra, então, velho. Tem que colocar. Ó. Mas não pesa, será? Eita porra. Vamos ver. 1230 km. Na hora que eu estiver mais ou menos na metade aí, eu pego lá, eu abro o Spotify e coloco uma playlist boa. Perdemos. A hora que eu estiver com uns 900 km mais ou menos, que daí daqui 300 eu não perco o ritmo pelo menos. Aqui na frente tá ruim de volta, viu? Aparentemente tem o passe rápido. Um compaço nesse mundo. Os cero l NO. Um tomalco 1,850 km. Am saisole o ato, aporte. Um tomalco 2,850 km. Tá aí, mano Porra, meu camelo tá sofrendo, velho Tá no descidão e não ganha velocidade Tá com velocidade limitada Não Não, porque tá vermelho teu, hein Vermelho? Como assim? Como assim vermelho? Negócio de velocidade ali É porque eu tô acima do limite de velocidade, né Limite 80, eu tô a 130 Um pouquinho acima, mas Beleza Vamos lá. Você tá jogando no baixo? Não, acho que tá no médio. Até que tá rodando o pé, então. É, ele tá dando umas frisadinhas, mas é só por causa da live mesmo. Eu acho que depois dessa viagem aqui eu vou mudar. Pra dar uma... Deixar um pouco mais liso pra mim, né? Será que o áudio tá bom? Aí eu não consigo testar. Se o Nock tivesse aí pra nós, hein, mano? O Nock nem respondeu hoje. Então não sei se ele tá fora do PC... Ah, o áudio tá de boa. Beleza. Mas... Aqui na frente o fluxo tá mais ou menos, viu? Bastante movimento. Ó... Estou colocando esse posto aqui no próximo e eu vou parar, hein? Não pra abastecer, mas pra poder colocar a musiquinha E eu que tava assistindo uma leve de OroTrug esses dias De uma moça, né? E ela tava ouvindo Meron 5, véi E aí o pessoal chegou no chat e falou assim Ué, cadê os modão, né? E ela falou assim, ué, o caminhoneiro não escuta Meron 5? Eu falo ou você fala? Foda, né? Música de anime Ah, mas música de anime beleza, agora Meron 5 é foda, né? Pô... Pensa comigo Que foda você... Você tá jogando aqui e você escuta a música do... De intro do Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Uhum Faça elevar Escutando a Edu falasque Estalando nos ouvidos e jogando Pô, é massa, tá ligado? Qual posto tu vai parar? Dentro da frente, hein? No próximo aqui Ah... Deve tá uns 50km, eu acho, de onde eu tô Então eu não vou cumprir com a promessa de 900 e lá vai bolinha Que que aconteceu com você que você tá aí atrás? Ah, não tem que colocar no live do cara, né? Isso é foda, mano Eu não vou parar nesse que tá na sua frente aí Vou parar o que tá na minha frente aqui, tá ligado? Uhum Você quer que eu fico esperando você? Não sei Você tá nos noventinha por hora lá? Eu tô nos 140 Ah, agora você já chega em mim Acabei de adentrar ao posto Acabei de adentrar ao posto Ah, tá aí, né? Ah, tá aí, né? Beleza! Eita, eu acidei na pista Tá tudo ok aí, Jep? Aham Menos mal Ah, indireto isso aí, né? Essa carapuça serviu, né, Jep? Aí, já é aquela, né, mano Ai, ai Tá aí, mano Não peire Nossa Peirei e fereu, viu? Não queria falar nada, não O que é isso, cara? Que isso? Que isso, pra que isso? Passa a elevar Eu não lembro o restante Minha memória é tipo peixinho de aquário, tá ligado? O cosmo do seu coração Exatamente Tudo mal Combater Permitir acesso Já mete o gás aí Tá chegando Calma lá ainda Eu tô no altitab aqui Tô colocando música Tchau 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 Pegasus Fantasy é o nome, né? E o cara vai colocar Boa, deveria Deveria porque é muito massa Faça elevar O cosmo no seu coração Todo mal Combater Despertar o poder Sua constelação Sempre irá te proteger Cadê? Bombeta da Gucci Polo da Lala Eu engano as trilhas Mabe Cadê as playlists que eu curto? Não, não é artistas É Tem as que eu dei like, né? Que eu sigo Só não Tem as músicas curtidas Mas não é essa que eu quero Deixa eu ver Que isso, cara? Que isso Que isso? Que isso? Pra que isso? Que isso? Que isso? Calma lá Eu vou conseguir Calma, calma Você confia? Não Que isso? Tem que me apoiar, cara E aí Vou ter que abrir aqui o bagulho O cara não consegue colocar uma música no spotify, parece um idoso Eu sou idoso, mano, o que eu posso fazer? Não posso fazer muita coisa, você concorda comigo? Uhum Não posso fazer muita coisa? MESTRES DO METAL Começando agora Tá pegando bem a música? Deixa eu ver Tá? Beleza Que streamer aí, viu? Vamos lá Deixa eu aumentar a tua voz no tequinho só Tô pronto A gente ficou muito tempo parado? Não Bora lá É, agora foi pra minha velocidade, vai levar um ano Eu vou sentar o pé É, irmão Não quero falar nada pra você Pode sentar Eu viajo a mão Fazia render, né? Alguém bateu no carro ali É, eu percebi Tava parado no meio da pista Pois é Ou será que deu problema no motor? Acho que deu problema, hein, mano É, eu também acho Tava amassado ali, sabe? Só uma amassadinha? Tava Eita O pessoal anda que nem louco, né, cara? É complicado Parece Brasil Pois é Pois é Assim que eu gosto, uma live zero delay Não tem delay, né? Não Pode Não tem delay, né? Farolzão Vindo aqui dentro da cabine Judas Priest é muito bom, mano Tô nem ouvindo Judas Priest é bom Judas Priest é bom Os cara lançou um álbum novo, você acredita? Não Você nem conhece, maluco É uma banda Ah tá Judas Priest Não passa de 150 aqui a bala Mantém assim, à esquerda Eu vou pegar um cereal pra mim Quando que você quer parar? É, quando... Deixa eu ver, dá um rodar mais... 500 km 500? Aham Então, beleza Então, quando tiver lá pelos 300, nós dá uma parada Fechou Mete o pé aí, tô quase chegando Deu uma lesma na minha frente Pode passar, pode passar Não, pode ir na frente O cara ataca a luz alta Eu vi essa, mano Eu tava mirando pra trás, mano O carrinho capotou, tadinho O cara só queria curtir com a família, tá ligado? Pode enxergar melhor Pode deixar, pode deixar De bagão Não me incomoda, Luizona E assim? Aí, me dá um trequinho Já percebeu que quando você tá com a luz alta Se pegar na outra pista lá, os caras dão um sinal de luz? Não Faz esse teste, aham Quando pega bem na cara deles, eles dão um sinal pra você Aqui, pode ser que não dê por causa do guarda-rei, né? Mas eles dão um sinal de luz de volta Nem sabia Easter egg do game aí, ó Ó Os caras tão dando um sinal de luz pra mim, ó акс Tô, três facas, tô uma tranqüer e quatro Exatamente Um vulgo quem pode mais chorar menos, né? Quem nos acelera só para quando vê Jesus Cara, esse carrinho que tá na minha frente deve tá muito rápido Porque eu tô a 137 e eu não passo dele, velho Se eu tirar a blusa, esquentou Oi? Se eu tirar a blusa, esquentou do nada Tá de blusa? Eu tô com calor, mano Essa música é massa Tá nem fodendo o carro Bateu? Sério? 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 O carro entra debaixo do imigra Ó, é o seguinte, aqui pra frente tem um desvio Mas nós vai ter que sair pra direita Então já vem meio devagarzinho Breaking the law 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 Se destombou mesmo já, pô? Não, derre longe Eu vou parar na Uninoy Kombi não, olha lá Beleza Que 300km, eu para Mantenha-se à esquerda Eu vou parar na Uninoy Kombi não, olha lá Eu vou parar na Uninoy Kombi não, olha lá O cara deu o reload e tá na mesma pista que eu já Eu tenho uma bind aqui pra dar save Mas sempre que vai acontecer uma merda Eu vou lá dar um save Sério? Aham Nossa, caralho Você é zica, hein? Como é que faz pra fazer essa bind? É lá em teclado Salvamento automático Ah Continue à direita Aí se tu tombar, só download Que é gravação rápida Siga em frente Mantenha-se à direita Ui Deu uma encostadinha no guarda Sabe aquele beijinho de amor? Ah, Blitz Ah, Blitz Está 80, o cara está 60, vai se foder Bateu? Quase bati Não vejo o emotezinho animado que você colocou no chat Eu acho que é alguém digitando É que parece que chega mensagem nova Mas não, é só o emotezinho fazendo Que ele é animado, né? Eita, como o cara está negativo Quem? Eu Negativo com o quê? Devendo dinheiro Está devendo? Aham Quanto? Está devendo 5 mil Ah, tá bom Eu recupero Compramos a garagem Agora é só comprar o caminhão Comprou um usado Fudido E dá para o cara usar E já era Continui a direita Depois Segue a saída Segue a saída A direita E aí E aí O que é isso? 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 É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. É, eu não consigo passar do jeito pro cara. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto